Boa tarde, meninas. Passando aqui pra avisar que chegou as makes da Minnie. Eu não consegui, gente. Vim compartilhar antes. Mas, ó, chegou. Reposição de estoque da Bruma aqui, fixadora pré e pós-make. Corretivos, um monte de corretivo, gente, da Paul Stay, tá? Corretivo da Colortrends, que só tem no tom escuro. O rímel da Minnie. Na verdade, chegou a coleção toda, tá? Da Minnie. A nova máscara esfoliante, gente. Máscara esfoliante 3 em 1. Ela faz esfoliação química, esfoliação física e esfoliação enzimática. Lembra daquela máscara da Nina? Vou deixar uma foto dela aqui. Então, ou seja, ela tem a mesma função que a máscara da Nina Secret, só que essa daqui é da Avon, da linha Class Skin, tá? Isso daqui, gente, é o shower gel da Cegno, mas é pra montar presente masculino. Ele não vai estar... não vai estar disponível, gente, vendido a unidade assim, tá? É só pra mim montar presente mesmo. Amostrinhas que eu vou mandar pra vocês do Love You Touch. E a Necessaire, gente, da Minnie. Olha que coisa mais linda. Eu não imaginava que ela fosse tão maravilhosa. Eu só peguei uma, gente, porque eu não sabia qual é o material e eu fiquei na dúvida, tá? Porque nem sempre toda a Necessaire é tão boa e tão... assim, com material tão bom. Só que ela é maravilhosa e em breve vamos ter mais telas, tá? Eu vou pedir mais agora no meu próximo pedido. Reposição de olhinho. Gente, isso aqui tá vendendo igual água. Vou compartilhar mais dicas aqui do TikTok do Alan Vivian. Eu acho que eu vou ter aqui, né, o Instagram pra vocês seguirem. Acho que ele dá cada dica maravilhosa. Então, tem reposição de olhinhos. E agora, gente, a coleção dela, da Minnie. É importante, gente. A coleção da Minnie, ela não é tão novidade. E aí, por que que ela não seria tão nova assim? Porque são itens, na verdade, que você já conhece e provavelmente já usou. Como, por exemplo, o pó compacto. Isso aqui é a caixinha, tá? É o pó compacto mate real filter effect. É chique, né? Que é aquele efeito filtro. Ou seja, é o mesmo pó compacto à prova d'água da embalagem rosa. O que que mudou é que é uma coleção especial, limitada e exclusiva da Minnie. Então, ele vem com essa embalagenzinha aqui, né? A carinha da Minnie. Os tons são o mesmo. Então, ou seja, se você já comprou o pó compacto da Colortrend, tem a numeração, você vai usar pela mesma numeração. Não mudou nada, tá? E esse daqui, gente, ele vem com espelhinho também. Não vem com a esponjinha nenhum pó compacto, mas da Avon tá vindo com a esponjinha. Porém, gente, eu envio a esponjinha pra vocês de brinde, como eu já falei, tá? Uma esponjinha igualzinha a que vinha aqui nos pós compacto da Avon, eu envio pra vocês. Então, é assim. A embalagem de todos eles, aí só vem a numeração aqui. Se você não sabe a sua numeração, só me chamar que eu ajudo vocês acharem. Mas eu vou fazer foto de todos os... Vou fazer foto real de todos os tons de pó compacto, tá? Só que, como eu disse, é a mesma cor dos outros lá da embalagem rosa. Reposição dessa máscara aqui, gente. Máscara uniformizadora da Avon Care. Esse aqui, gente, é um brinde que eu ganhei. Que agora nós vamos ter novidades por aqui, né? Vou ser revendedora natura também, mas isso daí eu venho contar depois. Delineador, gente. Peguei todas as cores delineador. Esse aqui é vermelho. Eu vou deixar um vídeo aqui, tá, gente? Dos produtos, alguns que eu consegui. Porque, como é novidade, não tem muita coisa, tá? Sobre ele. Então, ó, tem vermelho. Tem esse aqui que é rosa. O vermelho, rosa, gente. Dourado. Todos eles são metálicos, tá? São as coisas mais lindas. São dois tons de azul. E tem o tradicional, que é o preto. O preto é mate, tá? Opaco. Também são os delineadores da Colortrand, que vocês já conhecem e provavelmente já usaram. E a paletinha, ó, tem embaixo. A paleta, gente, é outra coisa importante. Toda coleção da Minnie, ela é inspirada no poar. Por isso que é tudo preto e branco, tá? E com essas bolinhas aqui. Na embalagem, parece até um pacotinho de chocolate. É assim, bem simples, tá? Aí aqui, gente, a paleta. Ela é bem compacta. Aqui atrás vem escrito os nomes, tá? Das cores. Ó. E aqui na frente vem um desenhinho dela, né? Ou seja, vários quadrinhos dela. Inclusive com as cores, tá? Simbolizando as cores da paleta. E aí tem um elástico. Perfeito, gente, pra carregar no bolso, na bolsa. Qualquer lugar. Cabe literalmente, gente, no bolso, tá? Aqui dentro vem o rostinho dela e olha essas cores. Coisa mais linda. São seis tons. Três com brilho e três mate. Aproximei aqui, gente, pra tentar mostrar o brilho, gente, da sombra. A iluminação não tá das melhores. Vou tentar fazer um vídeo amanhã na iluminação lá fora, que acho que vai ficar mais fácil. Só que o dourado e esses dois tons de azul, que também combina com o delineador, tá? É os mesmos tons do delineador. Um azul mais escuro e o outro azul um pouquinho mais claro. São com brilho. Vou fazer suorte depois também, tá? Da paleta. Tem esse pink aqui, que ele tem bem, bem pouquinho brilho, gente, mas é mais opaco. Esse daqui do meio, que seria um tom de vermelho, também pra combinar com o delineador, ele já é um pouquinho mais cintilante, tá vendo? Ele tem uma cintilança maior. Esses dois aqui, que seria o rosa, né? O pink e esse outro tom aqui, meio terroso, eles já são uns tons mais opacos, ou seja, mais mate. E olha. Gente, e dura, dura uma eternidade. Porque eu tenho dessa paleta aqui, a outra, a última coleção, eu uso ela sempre, praticamente, e esmaltes, toda a coleção. No total, gente, são sete esmaltes, tá? Cinco cremosos, que é esse vermelho aqui, ó, coisa mais linda. O azul. Esse rosa aqui. O amarelo. E eles são os cremosos. E tem dois que seriam o efeito poá, que na verdade é como se fosse uma... Tem uma base, né? Ou seja, um fundo incolor com bolinhas. Esse aqui é preto, tá vendo? São bolinhas mesmo. Vocês vão conseguir ver melhor nesse aqui. Olha como é que é. São partículas, ou seja, são bolinhas brancas, no outro é bolinha preta, tá? E é texturizada, digamos assim, né? É o poá. Esse aqui é poá branco, outro é poá preto. São esses dois como efeitos. E por último, gente, os batons, tá vendo? São batons, gente, da linha Hidra Keys, ou seja, são batons cremosos e hidratantes. Tem esse aqui que é um tom de pink. Eu vou deixar a foto, tá? Deles aqui. O vermelho, gente, que é um tom de vermelho mais puxado por laranja. E esse daqui que é um tom de vinho, tá vendo? Parece, lembra muito aquele cabernet da Eudora. E por último, o nude rosé. Não, nude rosé não, gente. É porque ele tem um tom de rosé. É nude dos sonhos. Não, rosé dos sonhos, lembrei o nome. É rosé dos sonhos. Mas é um tomzinho, assim, de nude, mas tom, que a gente chama tom de pele, né? São essas quatro cores aqui. Vou tentar deixar aqui, gente, as fotos, tá? Dos batons, mas eles são cremosos, tá? Então, são batons que vão transferir. Porém, são maravilhosos. E as cores, gente, são lindas. Super hidratantes. E tem manteiga de karité e abacate, tá? Gente, todos os itens estão disponíveis lá na loja Choupir. E também direto comigo. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, de falar mais, é esse rímel aqui. Que é o rímel super long. Na versão antiga, gente, ele era da embalagem laranjinha. Eu vou tentar deixar um vídeo aqui. Mas é um rímel de alongamento maravilhoso, sabe? Vocês gostaram bastante na época do lançamento. Bom, boa de vender. Se eu não me engano, bateu o recorde de venda lá na Choupir, ele. E o que acontece? Eu não vou conseguir deixar o link de cada um, como eu sempre faço, quando chega a novidade aqui. Porém, vou deixar o link da loja. E aí, assim que você clica para entrar na loja da Choupir, tem um banner lá da Disney. Se você clicar no banner, todos os itens da linha, né? Da coleção Disney vai estar disponível. Só a necessaire que ainda não está disponível, porque não liberou ainda até o momento. Mas assim que liberar, eu venho aqui avisar. E aí, amanhã, eu venho compartilhando o link de cada um deles individual. Mais vídeos, inclusive da paleta. Vou fazer vídeo e foto também dos produtos que chegou.